Já estamos de volta. Nós falamos bastante no primeiro bloco sobre os bons resultados da economia brasileira, que vem crescendo além do esperado por questões internas, como o aumento da produção agrícola e pecuária, por exemplo. Mas as parcerias internacionais também têm sido bem favoráveis para a gente, não é, Gabi? Verdade, Roberto. E um dos motivos está lá do outro lado do mundo, mas só fisicamente. Quando se fala de parceria comercial, a China está cada vez mais perto do Brasil. E no primeiro semestre deste ano, o Brasil exportou 45 bilhões de dólares para o nosso grande parceiro asiático, um recorde histórico na relação entre os dois países. E acham que parou por aí? Nada disso. O Brasil e a China estão trabalhando para aumentar a cooperação e aproximar ainda mais as duas economias. Segunda maior economia do mundo, terceiro país em extensão territorial, segunda maior população do planeta. Na China, tudo parece ser superlativo. Desde 2009, o país asiático é também o maior parceiro comercial do Brasil. O comércio é a espinha dorsal da relação Brasil-China. A China é o principal destino das exportações brasileiras desde 2009. E hoje, um terço das vendas do Brasil para o exterior tem a China como destino. Só para comparação, o segundo destino são os Estados Unidos e recebem cerca de 10% das nossas exportações. A China compra do Brasil muita soja, minério de ferro e óleos brutos de petróleo. A venda de carne bovina para o país asiático também é um destaque na lista de exportações brasileiras. Por outro lado, o Brasil compra dos chineses principalmente produtos eletrônicos. E uma das questões dessa relação é justamente fazer com que o Brasil consiga vender aos chineses mais produtos com valor agregado. As trocas comerciais entre Brasil e China cresceram principalmente neste século. Em 2001, a soma do que Brasil e China compravam um do outro estava na casa dos 3 bilhões e 200 milhões de dólares. 21 anos depois, essa relação alcançou a marca recorde de 150 bilhões e meio de dólares, com vantagem para o Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem superávit com a China e a China é, de longe, o país que mais contribui para o superávit comercial do Brasil. No primeiro semestre desse ano, por exemplo, o Brasil bateu um recorde de 45 bilhões de dólares de superávit comercial. Isso ajudou muito o Brasil a fortalecer suas contas externas, a aumentar suas reservas internacionais. Na visita que fez a China em abril deste ano, o presidente Lula voltou a fortalecer os laços com o principal parceiro comercial e assinou 15 acordos de cooperação. Entre eles, o que estabelece um protocolo a ser seguido pelos frigoríficos brasileiros para exportação de carne para a China e o acordo para usar a certificação digital no trâmite de produtos entre Brasil e China, tornando esse comércio mais rápido e confiável. Além dos acordos governamentais, empresários brasileiros fecharam 32 negociações com os chineses, somando 50 bilhões de dólares. Na declaração que fez na China em abril, o ministro da Fazenda falou da intenção de ter capital chinês na reindustrialização do Brasil. Essa ideia volta à mesa para que nós aprofundemos esse tema e possamos promover o intercâmbio comercial com base nessa filosofia. Nós intensificarmos os estudos de viabilidade de reindustrializar o Brasil em parceria com o capital chinês, que é disponível e que vê na América do Sul uma oportunidade de criar ali uma plataforma para os seus produtos, tanto para a venda local quanto para a exportação. Assim como o Brasil, a China é um país em desenvolvimento. Entre as preocupações compartilhadas pelos dois gigantes continentais, está a inclusão social e a proteção do meio ambiente. O Brasil tem protagonismo mundial quando se fala em meio ambiente. Já a China é uma potência econômica. Os dois países têm muito a compartilhar para tornar a vida dos chinês e do brasileiro cada vez melhor. O material produzido e a perspectiva de cooperação, cooperação técnica em agricultura, em tecnologia, em infraestrutura, construção civil. E cabe assim ao Brasil saber as nossas elites, os astros se alinharem, os interesses convergirem para a gente construir uma política coerente para a China. Com a descarbonização do mundo em pauta, pelo menos duas montadoras chinesas vão produzir carros elétricos no Brasil. E o caminho é promissor para as possibilidades de negócios com selo sustentável entre os dois países. É uma oportunidade do Brasil atrair investimentos chineses para essas áreas ligadas ao processo de descarbonização. E com isso, integrar o Brasil a essas cadeias produtivas globais, que vão ter um peso cada vez maior para a economia e para o futuro dos países. Para além das trocas comerciais, China e Brasil participam de fóruns de governança global, como o G20 e o BRICS. A China participa como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, posição há muito pleiteada pelo Brasil. Apesar da distância, da diferença entre as línguas e de culturas tão distintas, a vontade de estreitar as relações se torna cada vez maior. Os chineses querem saber com quem no Brasil a gente deve tratar. Quais são os grupos internos que podem ganhar, que podem usufruir do que eles chamam de win-win game, do jogo de ganhos mútuos com a China. E como a gente viu aí na reportagem, essa intensificação das relações entre Brasil e China deve contribuir para inserir o nosso país nessas cadeias produtivas globais. Isso é muito bom, né?